Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Como é que vocês estão? Eu tô muito bem. Decidi gravar um vlog aqui de última hora, porque a gente vai ali num parquinho que tem aqui perto de casa. De estressar, sabe? Sair um pouco dessa zona, dessa tensão que a gente anda. É um parquinho que já tá aqui há muitos dias, assim, há bastante tempo. E a gente sempre fala de ir lá. E hoje a gente decidiu ir. Se eu não me engano é 20 reais, 5 ingressos pra andar à vontade nos brinquedos lá. Você pode escolher 5 brinquedos pra andar por 20 reais. Aí eu vou levar a Théo pra brincar lá e vou mostrar um pouquinho pra vocês a nossa aventura. Eu já tô prontinha, já tô produzida. Théo também já tá arrumado. E a gente vai lá pra dar uma desestressada na cabeça. E é isso. Vamos acompanhar lá, vem. Olha o parque, gente! Uh! Olha o tamanho desse parque. E a gente vai entrar lá. Qual que você vai, Théo? Você quer ir no trenzinho? Tá bom, mas vai colocar... O Théo já tá ali no brinquedo dele. Dá tchau, homem! Dá tchau, filho! Por que você não liga a lâmpada, né? Não sei, amor. Acho que quando funciona. Por que você liga, não, a lâmpada? Não, é, cara! Não, é, cara! E agora, Théo? Você vai em qual? No cavalinho. No cavalinho ali? Aquele ali você tem que segurar. Você quer ir nele? Deixa eu parar, aí você vai. Vamos olhar outros enquanto esse para. Tá bom? E aí E aí O que você acha do seu filho independente? Oi gente! Andando nos brinquedos Ele só escolhe os brinquedos que rodam Eu não estou dando conta, mas rato é tonta Periculosamente Está ali, todo empolgado Autônomo Agora eu largo a mãe dele, agora ele é autônomo Achando massa, se sentindo adulto O Theo está finalizando na piscina de bolinha Você está gostando? Dá um joia, pai Dá tchau para a mamãe Nem lembro da mãe Gente, chegamos no parquinho Estou aqui em casa agora fazendo uma janta Vou fazer um macarrãozinho ali, estou em contato com meu macarrão E vou finalizar o vídeo Gente, o Theo amou, brincou demais lá Ele gostou muito Veio embora chorando E é isso, gente O vídeo de hoje era isso Mostrando um pouco da nossa diversão de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem o like Se inscrevam no canal, tá bom? Beijo, beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau